Eu sou a cantora de outras terras bem distante Quero fazer uma homenagem a Portugal Cantando forte para que escute o mundo inteiro As maravilhas desta terra celestial Lisboa, porto, são pequenos paraíso Céus tão formosos que hei de sempre letrar Vem a coimbra, ao gás e traz os montes Hoje em meu canto eu vou experimentar Ai, Portugal, porque te quero tanto Eu sou feliz desde o instante em que te vi Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra adorada sempre viverá em mim Será, será o aroma de suas rosas Será que o vinho é que alegra o coração Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra de sonho, alegria e emoção Eu sou a cantora de outras terras bem distante Quero fazer uma homenagem a Portugal Cantando forte para que escute o mundo inteiro As maravilhas desta terra celestial As maravilhas desta terra celestial Diz, boa, porto, são pequenos paraísos Céus tão formosos que hei de sempre lembrar Vem a coimbra, ao gás e traz os montes Hoje em meu canto eu vou experimentar Ai, Portugal, porque te quero tanto Eu sou feliz desde o instante em que te vi Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra adorada sempre viverá em mim Será, será o aroma de suas rosas Será que o vinho é que alegra o coração Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra de sonho, alegria e emoção Ai, Portugal, porque te quero tanto Ai, Portugal, porque te quero tanto Eu sou feliz desde o instante em que te vi Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra adorada sempre viverá em mim Será, será o aroma de suas rosas Será que o vinho é que alegra o coração Ai, Portugal, porque te quero tanto Terra de sonho, alegria e emoção Terra de sonho, alegria e emoção Terra de sonho, alegria e emoção Obrigado.